Olá pessoal, estou aqui a falar pelo Francisco. Estamos com o primeiro vlog no meu canal. Vamos falar dos hospitais públicos. Os privados também. Ah, os públicos e privados. Os únicos hospitais que eu fui... É público. Públicos. Não gosto de irmos. Eu já tive má experiências... Não foram nos hospitais, mas tive... A pala dessas má experiências tive que ir ao hospital fazer uma coisa que eu nem sequer sabia o que era. Não está aqui por falar disso, estamos aqui a falar pela... Já estive lá dos hospitais... Hospitalations. Que são uma tremenda... Pessoal, bem. Eu só fui nela sobre alguns hospitais. Não vou dizer que são todos, porque não são todos. Eu também só fui um. Eu também só fui um. É uma opinião que a gente tem, que é uma aterice. Há poucos médicos para tantas pessoas. E isso é mau, porque... Estão tipo de pessoas. Gostam muito estar no ambiente do hospital. Que as vezes não tem nada. Estão passando. Estão aquelas pessoas... Não, pessoal. É que... Há poucos médicos e as pessoas são milhares. E está-se a terminar cada vez pior. E isso... Isto foi assim um assunto random que a gente está a rejou. Que a gente pensou agora... Está-lhe um coiso. A virar o tecido. Sabe... É que... Imagina que eu estou num hospital, sei lá... A sofrer de... De um... Ataque cardíaco. Ataque cardíaco. Para me livrar daqueles fortes. Ok. E ele vai exemplificar o que faz com o médico. Ele vai dizer o que é que existe. Começa a exemplificar. Eu estou com... Ah, está muito bem. Entra lá para aquela coisa, onde eles têm o gabinete. É. Entra lá e me perguntam... O que é que é que você tem? Perguntam-me no... E eu digo... Pergunto-me no seu nome. O que é que ele tem? O que é que ele faz na vida? Às vezes não fazem nada. Pergunto... Vai a cada coisa... Metes a cada cena... Põe no meu coração. E depois... Passado... Vê... Que ela faz aqueles exames habituais que eles fazem. Está ali quase... Ela não consegue falar porque está... Por isso ela está a lhe afetar tudo. E ele diz... Está bom... Pode ser. E depois... Sai do cabinete médico cá para o chão. Está... Depois a culpa... Pois a culpa é que nem ninguém. Diz que a culpa é dele. Pessoal... É tipo assim... Imaginem... Eu estou para atender ele... Eu atendo ele e ele vai-se embora. Do nada... Tipo de 5 minutos depois... Já está lá... Lá do gabinete ou... Ou do escritório... Lá onde for onde eles estão... É a ação. É a ação. É lá uns dias eu vi uma notícia... Que ele queria chegar aqui... Ontem... Pronto... Uma senhora... De idade... Caiu... Caiu... Ou sentiu-se mal... Não sei... Lá estava... Depois... Estou cá... Bem... Vou dizer isto muito... Emotivamente... Porque... É para as pessoas... Muito bem... Estava... Sentiu-se mal... Acho que caiu... Ou partiu a perna... Como menos tinha a perna toda ligada... Sentiu-se mal... Estava ao cadê do hospital... E a vez... Um médico... Alguma coisa... Qualquer que fosse... Salve... Chamaram a... Ambulância... Ambulância... Uma mulher de idade... Acho que sim... Sentiu-se mal... Sentiu-se mal... Caiu... Tinha a perna ligada... Devia ter algum problema na perna... E... Estava ao cadê do hospital... E... Foi um médico... Não é? Não, não foi lá ninguém... Não foi lá ninguém? Não... Eu vi estirar ao cadê... Um médico... Ah... Uma ambulância... Uma ambulância... Uma ambulância... O que é isto? Foram chamar uma ambulância... É... Eu tenho um cabelo... Parece um... Não posso dizer... Senão vou ser morto à facada... Pessoal... A gente está a dizer isto... Pronto... A brincadeira... Muito a sério... Mas... A gente estava a dizer isto... Muito a sério... Muito a sério... A pessoa... Tipo... A mulher que estava... Qualquer dia... Estou a dizer... No futuro... Estás a três metros... No hospital... Mas... Estúpido... Não é estúpido... É... É estúpido... Porque... É pá... Foi uma... Uma cena assim... Mais... Um assunto sério... Porque... Isto não o faz... Poder levar a senhora... Ou... Ou... Ou levar até ao hospital... Não... Chamar a ambulância... Ao pé de um hospital... É... Esta gente anda toda a crise... Qualquer dia... Portugal virá... Então... Esse é o outro assunto... O que a gente tem de falar... Pessoal... As pessoas tenham gostado deste vlog... Diga-me o meu vlog aqui de canal... Não se esqueçam de like... Favoritar o vídeo... Digam-me mais... Assuntos... No... Nos comentários... Gameplays... Gameplays... Desafios... Tudo... Cuidado com tudo também... Pois... Que a gente pode vir aqui num vlog... E dizer isto... E não podemos... Ah... Pois que não... Estamos mortos... É... Partilhamos... Naquelas redes sociais... Facebook... Todas... Instagram... Dino... Snapchat... Twitter... Twitter... Whatsapp... TrueBrawl... O que é que é aquela cena... É... Tumblr... É uma cena assim qualquer... Pessoal... Não se esqueçam de fazer isso... Para ajudar a divulgação do canal... Que é para a gente... Ajudar a gente a crescer... É... Pessoal... Foi este assunto de hoje... Espero que vocês tenham gostado... E... Tchau... Tchau...